William Tardelli, William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região, a informação sempre em primeira mão. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 13 de maio desse ano de 2022. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Araxá, hoje acompanhando o Tribunal do Júri aqui de nossa cidade. Mais um Tribunal do Júri sendo realizado pela 2ª Vara Criminal aqui da cidade de Araxá, comandada pelo excelentíssimo juiz de direito, Dr. Dimas Ramon Esper, juntamente com a sua equipe de secretariado, oficiais de justiça, servidores públicos estaduais, o pessoal que faz parte da 2ª Vara Criminal, realizando mais um Tribunal do Júri, mais um julgamento aqui em nossa cidade. Dessa vez foi realizado o julgamento do réu José Reinaldo Donizete Albino, de 65 anos. Ele foi acusado, denunciado pelo Ministério Público de Araxá, de Minas Gerais, pelo crime de tentativa de homicídio que ocorreu no ano de 2005, no bairro Aeroporto, mais precisamente na rua João Marcelino, ali no bairro Aeroporto. Quando na ocasião, por volta de 2 horas da madrugada, de 11 horas e 40 minutos da madrugada, ele, de posse de uma arma de fogo, um revólver calibre .38, efetuou disparos de arma de fogo contra a sua ex-mulher. Na ocasião, eles estavam separados há cerca de um ano, eles foram, iniciaram uma conversa, tentaram conversar no dia, ele chegou na residência para conversar com a senhora, com a sua ex-mulher, eles se desentenderam, houve uma discussão entre eles e, nessa situação, ele, de posse de uma arma de fogo, efetuou disparos contra essa mulher, contra a ex-mulher dele. Então, hoje, ele sentou no banco dos réus e foi julgado pelo Tribunal do Júri. Os advogados de defesa dele foram o doutor João Deluz, o doutor Cristiano Silva e o doutor Bruno Henrique, juntamente com a promotora de justiça, a doutora Ingrid. E, durante os trabalhos realizados pelo Ministério Público e Defesa, a promotora de justiça, a doutora Ingrid, retirou a denúncia de tentativa de homicídio. Ela considerou, aqui no Tribunal do Júri, que, na ocasião, pelos fatos narrados pela própria testemunha, por outras testemunhas que estavam, a filha da testemunha, da senhora, da ex-mulher, também esteve presente, testemunhou, relatou que hoje eles têm uma convivência tranquila, que, na ocasião, era aí devido à bebida alcoólica, mas que, se ele quisesse realmente ter tirado a vida da sua ex-mulher, ele teria feito com mais precisão. Mas acreditaram que ele só queria, naquele momento, tirar um pouco da sua raiva, daquele momento que ele estava ali vítima da bebida alcoólica. Portanto, então, a promotora de justiça desqualificou, retirou a denúncia de tentativa de homicídio, aqui no Tribunal do Júri. E a Defesa fala com a gente, o doutor João Deluz, fala, juntamente com a sua equipe, sobre o trabalho de defesa nesse Tribunal do Júri, que inocentou aí o senhor José Reinaldo Donizete Albino, de 65 anos de idade. Confiram. William Tardelli, primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho, um repórter sério que leva a verdade em todos os cantos de Araxá e da região. Isso é muito importante, porque a imprensa tem um papel fundamental em qualquer situação das nossas vidas. Bom, com relação ao nosso caso, nós defendemos uma pessoa que foi denunciada como tentativa de homicídio e nós conseguimos lograr um êxito muito importante. Nós trabalhamos com duas teses. A primeira de absorvição e a segunda de prescrição devido ao lápis temporal. Nós conseguimos êxito com relação à absorvição. Inclusive, eu quero parabenizar os trabalhos da doutora Ingrid, promotora, uma jovem promotora, que entendeu também, ouvindo o réu, ouvindo as testemunhas e pensando também no nosso trabalho, que era a tese de absorvição, ela também absorveu o réu, sobrou condenado o caso do porte de arma de fogo e tiro a esmo, o que foi também, aliás, prescrito devido ao lápis temporal, porque já passaram 17 anos, então a pessoa que estava condenada saiu daqui absorvida em todos os sentidos do que era a denúncia contra a sua pessoa. Não tirando mérito nenhum da defesa do trabalho do senhor, juntamente com a equipe do senhor, mas nós vimos um fato inédito, até raro acontecer no tribunal do júri, que é o promotor de justiça retirar, no plenário, durante o julgamento, uma denúncia a qual o próprio Ministério Público fez. Mas a promotora entendeu, perante as testemunhas, perante a própria vítima que esteve presente, a filha da vítima e os trabalhos de vocês, que não se tratava de um crime de tentativa de homicídio, doutor. É, o nosso escritório, o Deluso Advogado, nós somos quatro advogados, a Daniela, eu, o Bruno e o Cristiano, nós procuramos trabalhar com muita transparência, com muita ética, e procuramos fazer a coisa bem cadenciada, de acordo com cada necessidade. Nós fizemos um trabalho para poupar, às vezes, algumas coisas que vieram sobrecair, sobre a vítima, sobre as próprias testemunhas, e o trabalho teve um resultado muito bom, porque, nessa hora, é muito importante que tenha uma advocacia preparada, bem tranquila. Nós temos em Araxá ótimos advogados nesta área, mas a pessoa, se não tiver um trabalho bem feito, ela pode, muitas vezes, até ser condenada por uma coisa que não deve. Por isso, nós levamos muito a sério, e, graças a Deus, a doutora promotora entendeu a situação, ela ouvindo as testemunhas, ouvindo o réu, sabendo o nosso entendimento, ela também optou pela absolvição. Doutor, a questão da conduta do réu após o crime. O crime aconteceu em 2005, após isso, ele não teve mais nenhuma conduta que o desabonasse aí perante o tribunal, envolvimento com polícia, outros crimes e tudo mais. Isso também facilita muito a questão do trabalho da defesa, e mais ainda para o próprio réu. Pelo que nós entendemos, a partir daquele ato, ele deixou de beber, porque o problema que causava tanta coisa na vida dele era com relação à bebida. E, naquele dia, ele foi à casa da ex-esposa, justamente tonto e querendo discutir coisas que fossem relacionadas com partilho de imóveis. E, daí para cá, ele parou de beber, ele tomou uma nova vida, hoje é um homem honesto, trabalhador, honrado, e é exemplo na cidade de Araxá. Isso ajudou bastante, e nós conseguimos, então, com a parte técnica, orientar ele tudo o que deveria ser feito, como deveria ser feito, aqui no Tribunal de Juros. E, daí, o sucesso foi de todo mundo. Eu agradeço muito a nossa equipe. O doutor Dimas, juiz da segunda vara criminal da infância e da juventude de Araxá, que também, com muito ponderado, muito tranquilo, conduziu um trabalho com muito profissionalismo. E isso ajuda muito, porque quando nós temos uma equipe partindo de um juiz, de uma promotora, que entende a situação, que saiba levar em conta as coisas, na verdade, como aconteceram, isso ajuda para que a gente tenha isso no final do nosso trabalho. Agradeço a você, repórter, que está divulgando o nosso trabalho. E aqui nós estamos para fazer o melhor, com muita ética, com muito profissionalismo, em nome de Araxá. Então, tá aí, pessoal. Falamos com o advogado, doutor João Deluz, juntamente com a sua equipe, que realizaram a defesa do réu, mais esse Tribunal do Júri, realizado aqui na comarca de Araxá, presidido pelo excelentíssimo juiz, doutor Dimas Ramon Esper. Outros tribunais vão estar acontecendo nesse mês de maio. Na próxima semana terá mais julgamentos. Nós vamos estar acompanhando para vocês. Só peço para vocês um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, que a gente vai trazer as matérias completas para vocês no decorrer do tempo. Está um pouco corrido para a gente poder produzir todo o material, colher todas as informações. A gente demora alguns dias para estar trazendo na íntegra, mas estamos cobrindo aí, estamos cobrindo aí o Tribunal do Júri. Tanto da primeira vara, presidida pelo excelentíssimo juiz, doutor Renato Zuaim Zupo, bem como também pela segunda vara criminal, presidida pelo excelentíssimo juiz, Dimas Ramon Esper, bem como toda a equipe de servidores que compõem a primeira e segunda vara criminal de Araxá. Então, o réu José Reinaldo Donizete, albino de 65 anos, absolvido aí pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido no ano de 2005 contra a sua ex-mulher. Repórter William Tardelli para a Rádio Cidade Araxá, bem como o site William Tardelli. Em qualquer momento eu volto, em qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações. Um abraço. William Tardelli. William Tardelli. Voto Jornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.